Está procurando um sedã que combina sofisticação, conforto e oferta imperdível? Conheça o Nissan Sentra Advance 2025. Agora você pode levar para casa o Sentra Advance 2025 com taxa zero em 18 vezes. Isso mesmo, sem juros e com parcelas que cabem no seu bolso. Com o interior refinado e tecnologias de ponta, o Sentra Advance 2025 garante uma experiência de condução excepcional e um design que vai te surpreender. E tem mais! Aproveite a supervalorização de 8 mil no seu usado na troca. É a oportunidade perfeita para atualizar seu veículo com um excelente desconto. Não perca essa chance! Aproveite e venha para a Nissan Nagai e descubra por que o Sentra Advance 2025 pode transformar a sua direção. Aproveite e faça um test drive. Pensou Nissan? Pensou Nagai? Em três locais. Pampulha, Contagem e Juiz de Fora. Obrigado. Obrigado.